Bom dia, Caio. Bom dia a todas e todos. Inicio minha fala por um esclarecimento preambular. Pela primeira vez, o coordenador geral do Enampar, que é também o presidente da nossa Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, consequência direta dos efeitos da pandemia de Covid-19 no calendário regular da Enampar. Nesta dupla missão representativa, coube a mim as honras de proferir as palavras de boas-vindas aos mais de 1.100 participantes desse evento, em especial àqueles que irão participar das oficinas e práticas urbanas nos próximos dois dias. Em nome de toda a equipe organizadora, em nome da presidente de honra Silvia Fischer e dos coordenadores gerais Carolina Pescatori e Pedro Paulo Palazzo, como também em nome dos membros da atual diretoria da Enampar, saúde o público ouvinte e os convidados presentes nessa ilustre mesa. Sejam todas e todos bem-vindos ao sexto encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Explicações compartilhadas, acrescento que esta função bi-representativa me leva a uma fala também dupla, complementar, não conflitante. Como coordenador geral, sinto-me na incumbência de relatar brevemente o processo histórico das oficinas e práticas urbanas na programação geral do Sexto Enampar. Desde o início dos preparativos em 2018, decidimos por manter as exitosas oficinas criadas no âmbito do Quinto Enamparque Salvador e conduzidas pela professora Ângela Gordilho. Como parte integrante daquela primeira equipe, a professora Lisa Andrade da FAU-NB foi de pronto convidada a coordenar esta atividade no Sexto Enamparque Brasília. Imaginávamos, no formato presencial, sua oferta durante a semana do evento, trazendo sua real importância e equivalência às tradicionais atividades, como as mesas temáticas ou sessões livres. Contudo, com a pandemia, a reconfiguração do evento para o formato 100% virtual, tivemos que repensá-lo. Na cooperação com outros professores, aqui cito Caio Frederico Silva, Cristiane Guinâncio, Vânia Loureiro, os alunos Ludmila Araújo, João Vitor, sob consultoria da Luísa Paterno, as propostas submetidas e aprovadas foram reformuladas por seus coordenadores e adequadas às condições colocadas. Aqui abro parênteses para agradecer a cada coordenador e coordenador pela compreensão por tal mudança, pela dedicação às adequações necessárias e pela resiliência e o não desistir. Nosso muito obrigado a todas e todos. No novo formato, decidimos antecipar as oficinas para duas semanas antes do início de março. Tomamos tal decisão visando a não sobrecarga da assistência técnica necessária durante o evento virtual, assim como acreditamos, com tal antecipação, potencializar maior participação dos inscritos. Hoje, 18 de fevereiro, após dois anos e meio de preparativos, iniciamos o Sexto Enamparque em grande estilo com nossas 20 oficinas e práticas urbanas, uma vitrine de propostas das mais distintas e enriquecedoras para a reflexão e discussão do campo da arquitetura e do urbanismo, numa aproximação cada vez mais premente e essencial entre o universo acadêmico e a realidade de nossas comunidades. Agora, como presidente da Enamparque, coloco em destaque a importância das oficinas e práticas urbanas, como norte às atividades e ações desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo no país. Como enfatizado pela pró-reitora de extensão da UFBA, professora Fabiana Dutra Brito, no seminário virtual Limearidade, em outubro de 2020, não temos mais como distinguir ensino, pesquisa e extensão nas universidades. Trata-se de uma tríade entrelaçada e articulada, necessária e efetiva quando disposta conjuntamente. Portanto, a extensão não pode ser tida apenas como uma das bases da universidade, pensada e planejada de modo isolado. Deve se tornar, sim, cada vez mais uma das atividades expoentes de nosso campo de atuação enquanto docentes e discentes de graduação e pós-graduação, a fim de criar e estreitar os laços com nossa sociedade, com nossas realidades. É pela extensão, como aprendi com a professora Ângela Gordilho, que a nossa profissão de arquitetas, arquitetos e urbanistas recuperará a devida importância e protagonismo entre os ofícios responsáveis por qualificar o habitat de nossa população, sobretudo frente a um cenário politicamente excludente, negligente e desesperante, enquadrado por uma pandemia que escancara nossas mazelas, as mais viscerais. A extensão apresenta-se, portanto, como um caminho possível, uma saída necessária, que articulada com ensino e pesquisa, permitirá reverter ou ao menos minimizar tais cotidianos chocantes. As 20 oficinas e práticas urbanas ofertadas pelo Sexto Enamparque, em parceria com os coordenadores ligados aos adversos programas de pós-graduação de diferentes regiões do país, demonstram esse caminho como possível, não utópico, mas palpável. Quando conteúdos de pesquisas e metodologias inusitadas de ensino, incluindo multidisciplinaridade e envolvimento com agentes comunitários, são compartilhados com outros pesquisadores, com alunos, com profissionais, com a comunidade, trazendo a teoria a prática, as hipóteses, as concretudes, as soluções a problemas reais. Assim, a Enamparque, em meu nome e dos demais membros da atual diretoria, tem o compromisso de dar continuidade e fortalecer em sua gestão os avanços obtidos pela extensão no âmbito da pós-graduação, articulando e expondo as atividades e ações de cursos Lato Senso, como mestrado profissional e residências em arquitetura e urbanismo, bem como aquelas presentes e cada vez mais numerosas em cursos Estrito Senso. Bom, para encerrar, agradeço todas e todos pelo empenho e dedicação, sem os quais este evento não sairia do papel. Em nome, uma vez mais, de toda a equipe organizadora, desejamos um início de sexto Enamparque promissor e potencializador de nossas capacidades enquanto arquitetas, arquitetos e urbanistas, professores e pesquisadores. Meu muito obrigado e aproveitem. Então, obrigada, boas-vindas a todos e todas. Agradecendo o honroso convite de estar nesta abertura, cumprimento o professor Ricardo Trevisan, inicialmente, o presidente da Amparque, coordenador-geral deste evento nacional, e os professores Liza Andrade, Caio Frederico e Silva, coordenadores desse pré-evento Oficinas e Práticas Urbanas, em nome dos quais, saúdos e lustros participantes desta mesa. Como ex-presidente da Amparque, na gestão anterior, de 2019 a 2020, na passagem do bastão, que parecia não acabar, no contexto inusitado de pandemia que se instalou, por testemunhar o persistente e inventivo trabalho de redimensionamentos constantes para a realização deste evento bianual. Tudo parecia estar pronto no final de 2019. logo vimos que a tarefa se tornou muito mais difícil que nos anos anteriores, pela imposição do distanciamento físico-social e mudança de sistemática totalmente virtual para este sexto Amparque. Mas, apesar do cenário de incertezas, alcançamos a linha de chegada. Parabéns aos organizadores, à Universidade de Brasília, ao seu programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, que acolheu esta edição. Especialmente, repito, o professor Ricardo Trevisan, a sua equipe executiva incansável, o apoio de todos os professores, pelo surpreendente e magnífico trabalho realizado. O tema escolhido para este sexto Amparque, limiaridade, processos e práticas em arquitetura e urbanismo, já no precioso texto de abertura, parecia preconizar o que viria anunciando. Limear é o começo, uma circunstância de limites ou fronteiras. Limearidade é transição, deslocamento, movimento. Continuando no texto, limiaridade é um termo oportuno para instigar reflexões sobre processos e práticas em arquitetura e urbanismo nas circunstâncias contemporâneas, quando objetos, valores e categorias estão postos em xeque, quando é cada vez mais difícil encontrar certezas, quando nada mais se parece com o que era antes. Na pós-pandemia, certamente o mundo não será o mesmo, seja pela antecipação das tecnologias de comunicação e suas consequências nas mudanças de modo de vida e de trabalho, seja pela gigantesca exclusão social que se aproxima com o desemprego estrutural. Nesse contexto, a importância de políticas sociais e do conhecimento científico e técnico se impõe em todo o mundo, mas, paradoxalmente, vivenciamos no Brasil um desmonte crescente de políticas públicas, bem como o esvaziamento de fundos de fomento, a pesquisa, a educação, a preservação do ambiente, a cultura, tão necessários para o bem-estar da sociedade. Aqui, a pandemia evidenciou e escancarou não só as dificuldades de geração de renda, como as impossibilidades do isolamento físico para as camadas mais pobres nas periferias das grandes cidades, com a alta precariedade de espaços de moradia. Na contracorrente do negacionismo, podemos constatar os movimentos de solidariedade da sociedade civil. Essas práticas urbanas de resistência demonstram a potência que temos para vencer obstáculos e situações de emergência. Mas é preciso ir adiante, fazer as travessias que nos convida a esse evento, buscar horizontes mais largos e estruturantes para uma sociedade mais justa e um ambiente de viver melhor para todos. A nossa área de arquitetura e urbanismo, com funções de pensar, projetar e construir espaços, tem um papel crucial para os desafios transdisciplinares colocados. Neste momento e movimento, neste movimento, a universidade é fundamental, é um lugar fundamental de discussão. Na gestão anterior da Amparc, levamos a proposta do fortalecimento da extensão na pós-graduação, associada ao ensino e pesquisa, entendendo o potencial estratégico da extensão na interação social com a realidade para as apropriações coletivas e irrigadores de transformação. Nesta edição de 2018, inauguramos o evento em Salvador, a inserção de oficinas e práticas urbanas, com o grande apoio da professora Liz Andrade, convidada naquela ocasião também para coordenar atividades agora ampliadas e desafiantes com essa condição virtual. Nesta nova aproximação, transparece nos diferentes temas das oficinas que estarão acontecendo hoje e amanhã, a necessária atitude criativa, transversal e aberta aos saberes coletivos construídos. Assim, renovam a sabedoria e esperança do grande mestre Paulo Freire na sua percepção da condição dialógica do conhecimento e nas palavras do mestre. Conhecer, na dimensão humana que aqui nos interessa, qualquer que seja o nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou entonha. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face ao mundo, requer sua ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica invenção e reinvenção. Com essas inspirações, a questão que trago para este evento e suas derivações é como avançar no conhecimento interativo de resistências e práticas urbanas por espaços de viver melhores e mais inclusivos. Desejo um bom trabalho, que possamos abrir caminhos promissores para a nossa área de atuação, impulsionados pela Amparc. Então, obrigada a todos. Obrigado, professora Ângela, sempre inspiradora. E agora, dando início às falas aos representantes da Universidade de Brasília, eu convido a nossa decana de extensão, professora Algami Amácia Ferreira, para a sua fala. Bom dia, bom dia a todos e todas. Em nome da nossa universidade, da nossa reitora professora Amácia Abraão, eu quero saudar a todos os colegas aqui presentes, de uma forma particular, saudar o professor Ricardo Trevisan, que é o coordenador geral desse encontro, desse magnífico encontro, quando a gente imagina um cesto em Amparc, onde a gente tem mil inscritos, nós não estamos falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando de uma atividade de grande envolvimento de estudantes, pesquisadores, professores, sociedade, quer dizer, envolvimento gigantesco de pessoas preocupadas com o tempo dos respeitos diretamente, que é a formação de qualidade no âmbito da educação superior e com o destaque. A fala da professora Ângela, ela chama a atenção, o professor Ricardo já havia se referido, quer dizer, uma questão que é central aqui é nós atuarmos numa perspectiva da extensão universitária na pós-graduação. Para nós que somos da extensão, e hoje o grande desafio que está posto é a curricularização da extensão no âmbito da graduação, ainda que a resolução 7 do CNE, ela também faça referências importantes à pós-graduação, ter um encontro gigante como esse, onde a pós-graduação assume também esse desafio extensionista, para nós é algo extremamente importante. Então, eu queria abrir a minha fala fazendo esse registro ao professor Ricardo, dizer à professora Ângela que é sempre um prazer ouvi-la. Eu já tinha acompanhado uma fala sua no Congresso da UFBA, é um prazer sempre, e muito bem-vinda à nossa universidade. A Universidade de Brasília se sente honrada com a sua presença. Quero registrar os meus cumprimentos a dois colegas, em nome dos quais eu cumprimento todos os da extensão indissociável, como diz a nossa Fabiana, sobre essa articulação do ensino e da pesquisa, produzindo aquilo que é a tarefa da extensão, que são os colegas Caio e Alisa. A professora Alisa Andrade, que foi da nossa Câmara de Extensão por um tempo, é uma figura persistente, é uma figura que desafia a realidade buscando trabalhar de forma articulada com a sociedade permanentemente, assim como o professor Caio. Então, em nome dos dois colegas, eu quero parabenizar e cumprimentar todos os demais colegas da universidade, em nome do professor Marcos Tadeu, cumprimentar a toda a gestão superior da Universidade de Brasília, que aqui se faz presente. Pois bem, mas muito rapidamente, na minha saudação, eu queria dizer que, ao olhar, ao transitar pelas oficinas, pelo resumo, pelas imensas para cada uma das oficinas, eu pude observar que nós temos aqui a oportunidade... Deixa eu fechar. Nós temos aqui a oportunidade de vivenciar algo que é um desafio permanente. O professor Ricardo Trevisan, ele traz a fala da Fabiana Dutra, que é a nossa pró-reitora na UFBA, que traduz o pensamento nosso da extensão universitária e que tem sido perseguido ao longo dos anos pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, que é de se construir um entendimento da extensão não como uma perspectiva a mais. De pensarmos a educação superior não apenas como ensino, mas pesquisa, mais extensão. Nós queremos superar essa metáfora de um tripé apartado. Nós queremos construir isso que a Fabiana coloca, que é a estruturação de um eixo, um eixo onde ensino, pesquisa e extensão, que sejam de tal forma imbricados que você não consegue apartar um do outro e você vai ali em torno desse eixo trabalhando permanentemente, de forma articulada e garantindo aquilo que é o preceito constitucional da indissociabilidade. Esse é o grande desafio. E, quando a gente olha as emendas das oficinas, nós observamos que, em grande medida, esse movimento em torno desse eixo está dado. A gente observa um movimento que vai da discussão no âmbito da ciência com as associadas de uma forma permanente, tendo estudantes de graduação e pós-graduação como sujeitos nesse processo, como protagonistas na construção dessas atividades, numa articulação inseparável da pesquisa e do ensino. Quer dizer, você tem ali a pós-graduação. Quer dizer, é um eixo em torno do qual esse movimento todo vai se constituindo e garantindo essa amálgama que nós perseguimos permanentemente. Então, é nesse sentido que eu quero saudar. Quando a gente vê, vocês discutem o espaço, a partir da inquietude das interrogações próprias da pesquisa, mas que são muitas vezes remetidas pela extensão, porque ela trata daquilo que tem a ver com os interesses da sociedade. Que é de nos perguntarmos como está colocado, em qual mundo nós queremos viver, em que mundo queremos habitar, como está posto em oficinas que vocês estão apresentando. E, ao analisar esse mundo, vocês olham os sujeitos, vocês olham o bioma, vocês olham a forma como o espaço está sendo ocupado, mas sempre um olhar que não é pacífico, não é, professora Ângela? Não é um olhar de aceitação, mas é um olhar permanente de interrogação. Por quê? Porque é assim e como deveria ser? Quais as possibilidades que se colocam a partir daí? Eu penso que esse tipo de orquestração é o que define bem aquilo que nós nos colocamos no âmbito da extensão universitária. E é de, de fato, estimular que nas nossas instituições de ensino superior, a formação acadêmica tenha uma carga técnica necessária, científica, fundamental, da qual nós abrimos mão. Mas que essa dimensão técnica esteja sempre associada a uma dimensão estética e ética que dê sentido ao fazer dos profissionais que nós aqui formamos. No caso específico, os arquitetos, urbanistas, quer dizer, os profissionais dessa área que assumem, para além de toda uma métrica, de toda uma lógica da área da ciência, mas muito mais que compreendam também esse espaço e como ele pode impactar a nossa sociedade e aprendendo nessa relação de a lógica permanente com a sociedade. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos que vão participar das oficinas, sucesso. Nos sentimos muito felizes. E, apesar da pandemia, apesar de vivermos um momento de tantas tristezas no nosso país, de tantas incertezas, inseguranças, uma vacina que ainda não consegue alcançar a grande maioria da população e que o nosso desejo é que alcance a todos e todas, apesar de tudo isso, a gente está realizando este sexto Enamparque com essa magnitude. Então, parabéns, sucesso, muitíssimo obrigada. Obrigado, professor Ogami, suas fortes palavras. É inspirador também ouvi-la. E agora, para uma saudação da nossa faculdade, eu convido o professor Marcos Tadeu Queiroz Magalhães, nosso diretor, professor Marcos Tadeu. Bom dia a todos. Espero que estejam me escutando. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os componentes dessa mesa de abertura. E aí, pela Universidade de Brasília, a professora Ogami Ferreira, nossa decana de extensão, que me antecedeu a fala. A professora Luciana Sabóia, coordenadora do nosso PPGFAO. E, é claro, e não poderia deixar de ser assim, o cumprimento àqueles cujo sério e intensivo trabalho proporcionou essa ocasião que aqui partilhamos. O professor Ricardo Trevisan, presidente da Enamparque, coordenador da Enamparque, também vice-coordenador da nossa pós-graduação. A professora Ângela Gordilho, aqui representa a Enamparque, o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. E os professores Caio e Elisa, coordenadores das oficinas e práticas urbanas. A todos os presentes, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, eu dou as boas-vindas a esse ciclo de atividades que fazem parte do Enamparque. Eu gostaria de poder recebê-los aqui em Brasília, em nossa faculdade, como era o desejo de todos os colegas que trabalharam ardualmente na concepção e organização do evento. Muito foi pensado em relação a essa acolhida aqui presencial, mas que, pelas circunstâncias presentes, nos impediram de realizar esse desejo. Isso, contudo, não se tornou um fato impeditivo. E criativos como são os arquitetos e urbanistas, novos caminhos foram trilhados e nos trouxeram a esse momento. Como arquitetos e urbanistas, nos debruçamos sobre um objeto complexo, um sistema social em si e especial, que são as nossas cidades. As cidades são um sistema sociotécnico que, como destacou Lewis Munford, de 1937, em seu artigo O Que é uma cidade, é muito mais do que sua dimensão física. Envolve processos econômicos e institucionais, fomenta a arte e é a arte. É o teatro das atividades humanas em toda a sua diversidade. Como estudiosos e apaixonados pela cidade, buscamos, ao limite de nossas capacidades, compreendê-la e vivê-la da forma mais abrangente e rica. Precisamos disso. Nesse sentido, e como bem pontuou a professora Algamir, entendo que as atividades propostas nesse ciclo de oficinas e práticas urbanas vão auxiliar de forma decisiva nesse contato e reflexão sobre a complexidade urbana. Desejo que todos façam excelente proveito desse momento e oportunidade. E sei que os colegas que se prontificaram a oferecer essas oficinas se dedicaram imensamente em proporcionar a melhor experiência possível. E parabéns pelo esforço e persistência. Muito obrigado e bom proveito. Obrigado, professor Marcos Tadeu. Passo a palavra para a saudação da professora Luciana Saboia, coordenadora do nosso PPG FAO. Bom dia. Prezados todos e todos que participam desse sexto Enamparque. Em nome da nossa decana Algamir Ferreira, eu saúdo a todos presentes nessa mesa. Sejam muito bem-vindos à UNB. Como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, hoje eu estou representando um programa que iniciou os estudos em pós-graduação no Centro de Planejamento, CEPLAN, em 1962, que tinha o fazer e a reflexão no ofício de construir uma nova universidade, uma nova sociedade. No sentido de labor, de oficina, o lugar onde se elabora, se experimenta, casa de erudição e práxis em prol do social em todas as suas dimensões. Hoje, 59 anos depois, temos o prazer de recebê-los, mesmo que virtualmente, em nossa casa. Eu gostaria de enfatizar algo que já foi muito colocado nessa mesa, mas acho que vale a pena recolocar, que é a insociabilidade entre sessão e pesquisa, que foi o grande legado da última gestão da presidente Ângela Gordilho, e que hoje nós estamos aqui com a missão de inaugurar mais um Enamparque, inaugurando justamente pelas oficinas. Acho que isso é muito significativo. E que dará esse aspecto extensionista, continuidade, na segunda parte do evento, com o pioneirismo da primeira exposição de projetos de extensão, que será feita toda virtualmente. Então, agradeço aqui imensamente aos professores Caio Silva, Liza Andrade, Cristiano e Ignacio, todos que participaram da organização, da comissão julgadora, extensionistas e participantes das oficinas. São mais de 20 oficinas, mil participantes, 600 vagas de oficinas, envolvendo mais de 70 alunos de graduação e pós como monitores de diversas instituições, como a UNB, UFBA, Rio Grande do Sul, PUC, Minas, e gente, alunos de todo o Brasil também, possibilitando participar dessa organização. E, como não poderia deixar de ser, eu deixo aqui uma saudação e um abraço muito forte ao Ricardo Trevisan, Carolina Pescatori, Pedro Paulo Palazzo, pelo trabalho incansável na organização desse evento, 100% virtual, e que, com certeza, trará inovações, novos modos de fazer, novas possibilidades de solidariedade e construção de novas redes de pesquisa e extensão com os inúmeros programas de pós-graduação no Brasil, nas suas diversas regiões. Um excelente trabalho a todos, com muita tranquilidade e muita saúde a todos nesse momento de tanta dificuldade, especialmente no norte do nosso país. Bom dia. Obrigado, professora Luciana Saboia. Agora, passando para o segundo momento dessa mesa, eu queria convidar minha companheira Liza Andrade para dar abertura à dinâmica das oficinas e práticas urbanas. Chegou o dia, Liza. Nossa, gente, muita emoção, né? Como não podia deixar de ser. Bom dia a todos e todas, cumprimento a mesa, assim, todos que passaram, desde a decana, que eu admiro bastante, a professora Ângela, o professor Ricardo, todos, nosso diretor, nossa coordenadora coordenadora de pós, cumprimento a todos, é com muita satisfação e alegria que abrimos a oficina de práticas urbanas. É que eu diria que nós temos que incluir práticas rurais também, no próximo e na parte. Apesar de ser um momento difícil para todos nós, vivemos um momento de indignação, além dessa situação de isolamento com a pandemia, vivemos também um momento bem complexo e pesado para as universidades públicas que estão sendo sucateadas por esse desgoverno. As oficinas ou práticas representam o lado extensionista do evento, representam a ecologia de saberes, representam a universidade cidadã, aquela integrada à sociedade, aos movimentos populares, aos coletivos e vê nessa construção de redes a possibilidade de uma ação transformadora da realidade. Acreditamos que se a universidade pública se mantiver distante da sociedade e alheia as demandas da realidade histórica, as disputas das classes sociais e os conflitos socioambientais no território se tornará um setor isolado, sem importância para a população brasileira e para os governos. Por outro lado, se cada vez mais se misturar os cidadãos por meio de pesquisas e ações, envolvendo estudantes, técnicos, professores, transformam-se mutuamente em práticas emancipatórias e mais solidárias, resistentes ao pensamento neoliberal, colonialista e patriarcal, conduzindo a novas formas de construção da cidadania individual e coletiva, como bem sonhava a Universidade de Brasília por Dacir Ribeiro e Aguísa Teixeira. Não foi fácil chegar até aqui, demandou esforço de muitas pessoas, muito estresse, portanto, não temos como deixar de agradecer a organização do evento, principalmente ao Ricardo Trevisan, pelo apoio e toda a sua equipe, principalmente com inserção de taxas às comunidades envolvidas. Não foi fácil, sabemos bem disso, tivemos que lutar por isso. agradeço a equipe de coordenação de oficinas que foi composta pelos professores Caio e Cristiane por mim, além dos bolsistas de extensão do decanato de extensão professor Ogami, João, Vitor Lopes, Thais Vec, todos, Amora, Andrade, que nós soubemos aproveitar bem esses bolsistas, inclusive também com o apoio da direção da FAO, o recurso do decanato de extensão direcionado à faculdade. Assim como outros estudantes voluntários da graduação e também algumas professoras que contribuíram indiretamente como as professores Natália Lemos, Vânia Loureiro e Ludmilla Correio. Agradecemos a comissão avaliadora dos resumos das oficinas compostos por 24 professores agradecendo especialmente aos coordenadores e membros das oficinas que foram fundamentais para a viabilização deste momento, para transformar as oficinas e práticas que ocorreriam no campus da UNB e também em outros territórios para o modo remoto ou virtual. Em primeiro lugar fizemos um questionário para saber se deveríamos propor as oficinas de forma virtual e como poderia ser. Depois tivemos uma consultoria com especialista em eventos a Luísa Paterno, muitas trocas de mensagens, grupos de atrizagem, uma nova submissão de resumos expandidos e também resumos de 140 palavras junto com imagens que pudessem ser representativas para o material de divulgação e é esse material que vocês tiveram acesso. Então agradecemos imensamente a todos por essa produção toda coletiva. Enfim, as oficinas tiveram o início no Quintena Par, como foi colocado para o professor Níngela Gordino com 12 oficinas presenciais e o sexto chegamos a 20, que abrange os cinco eixos do evento. Então vou deixar o professor Caio agora relatar, Caio, os eixos e as oficinas para a gente poder dar prosseguimento.